Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Mr. RGF e sejam muito bem vindos a mais um vídeo, desta vez estamos aqui para jogar GTA V Vamos lá agora que o Franklin está tão amado, bora, bora, vamos embora Entra bem, onde não é bem, ninguém é nem mais bem Então, espere para o Lamar, oh, que queres, ah vamos embora, então lá vai, vai O que é que eu vou, ah para a Avenida do Buleuardo que é, é uma coisa assim Amigo, o que é o meu custo? É sério, tanta coisa para nada, eu vou para trás Olha, por isso a malvejada esta curva Mira, mira como foi certo, ei, carasso Até que riña para a esquina, amando Para a esquina, amando O que é que é que é que é? Vamos ver a porta em frente Ah, está uma hora em casa Olha aqui a melhor condição do mundo Manela, esta é a condição Não, 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 não Já vem Vamos conduzir a primeira pessoa A primeira pessoa mais awesome Vou fazer um drift aqui A primeira pessoa O que está a pende aí Oi, 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 oi Oii, oi Oii, oi, 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 oi Oii, oi, 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 oi Oii, oi, 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 oi Oi, oi, oi Oii 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 E aí vamos meter-me a mascar agora só uns dois rins oaah ai vai abrir um cento a vinte uuuh 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 Ele não! Passou! Até a carrinha não anda nada! Mas que ele não oi! Foi preciso também arraixar a parede! As paredes... A primeira pessoa é mais ósse... É mais... Desculpe... Affichem! E agora passo aqui para todos... Hummm... 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 Está novo, está novo! Veja para! Veja ali a dalha! Dalha, dalha! É para aqui não é? É, é, é... Veja até... Com o olho nos olhos! Veja ali! Hummm... Não vou apanhar a jove, pessoal! Faça... Olha amanhã... IkimiiqueGu... Ikimmii! Ikim島 de Mote! E não o apanha? É um int ggestão por detrás? Olhe aqui ó... Fu... Não foi para trás? Deve coloque-a virar para o lado... É que é mesmo... É sério, é preciso um cão para matar um gajo. Eu não tenho armas. Ah, tenho que ir... Não é preciso isso. Uma pistola, uma pistola. A primeira pessoa que é ótima. Aquela estada por ali. Para escalar, para escalar. O que é? Escala, escala, escala. O que é para escalar? O que é para escalar? Por aqui pelo autocarro. Onde é? Ah, escala. Ah, pois dá. Já fui. Que bonito! E depois é só ser logo? Tira, bora. Tem que crescer. Vamos pegar uma portuguesa, é melhor em mim. Onde é que há com um joinho? Onde é que ele sobe? É por aqui! Você está dizendo as arneiras? Está mal para o meu gosto. Onde está o gajo? Hoje anda lá! Olha o cozinho, deixa-me passar! Quem manda aqui sou eu. E saiu a arma! Solta! Solta! Não é preciso isso! Estás carregando! Tem que soltar? Não é para aí! Siga! Abra lá os bagunhos! Está aqui! Aí alguém! Ela, o Franklin parece que tem força! Tu está aí, menino? Tu está aí, mano? Porra, não é esse! Esse filho da... Era o que estava a dizer! Filho da... Você foi pego! Foi pegueiro! Cara, não tem nada! É preciso entrar! Então bora! Olha a caça! Uhum! Está girando... Uhum! Ah! Que homem! Sem conta já não... Estás achando desgraçado! O que é que ele está a fazer, meu? O que é que ele está a fazer, meu? Ela! Eu não estou... Agora eu estou muito feliz Nesta altura... É muito bom! Nesta altura muito bom!